A praticidade dos óculos dobrável já existe há algum tempo. A novidade é as grandes marcas e grifes ter aderido a essa ideia. Então, essa ideia do óculos dobrável é muito bacana. O fato de você poder armazenar em espaços menores e o conforto também de poder guardá-lo com mais facilidade. Então, a MNG do Zen acaba de lançar essa peça maravilhosa com esse flash de espelho na lente e esse detalhe que vocês veem em volta da lente é o chamado vicunha. Esse detalhe marrom, o vicunha, é um algodão muito nobre usado pela realeza por um longo tempo e nas confecções de MNG do Zenha, todas as peças de confecção e agora também nos óculos têm esse detalhe marronzinho que vocês estão vendo aqui no final da arte. Esse detalhe deixa a peça ainda mais sofisticada dando uma identidade maior para a marca. Então, os óculos de sol e MNG do Zenha agora também trazem esse detalhe chamado vicunha. Então, essa é uma linda peça de MNG do Zenha. Conforto, luxo, design e praticidade. Este é o resumo desta linda peça de MNG do Zenha. E esse valor é o resumo desta linda peça de MNG do Zenha. E esse valor é o resumo desta linda peça de MNG do Zenha.